Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React de Animal Revolt vs Simulator, onde eu reajo às melhores e mais maneironas armadilhas já feitas. Pra começar, quem consegue passar pelos dois trituradores e chegar lá no final e eliminar o carinha do guarda-chuva? Pra começar, temos o Mike, o Papai Noel, o Papai Noel Gordão e o nosso Venom. Mano, já tem um liquidificador ali, um triturador maneirão, e já tem outro aqui, que é o triturador principal, que são os dois trituradores praticamente impossíveis. Caraca, e aqui, se cair, se arrebenta ali embaixo também. E tem o espeto ali também, que fura o cara. Mike! Segura a cara, mano! Cara, eu jurava que ele ia conseguir de primeira. Ah, não. Agora os dois Godzilla. Pô, mas daí é apelão, mas ele vai se lascar ali. Não se lascou. Ah, aí, ó, tá aí. E se a unidade é muito grande, a ponte cai e ele é triturado pelo super triturador geratório. Pô, aquele quebronou, que apelão. Mike tropeçou de besta. Pô, cara. Caraca, hein? Se acertasse o carinha do guarda-chuva, conseguia vencer. Galera, não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você curte esses vídeos maneirões de React. Deixa aí dois mil likes que eu vou continuar essa série maneirona. Ó, o Copa tá na frente, passou pelo primeiro triturador. O Mario Gordão já tá logo atrás. O Luigi Magrão. O King Copa. Dois King Copa, né? E aí sobrou só o Luigi e o King Copa, mano. Ó, se bem no meinho consegue passar. Boa demais. O problema é o King Copa ali, que ele é muito gordão. Nossa, mas o Mario... Nossa, Mario. Virou um pedacinho, cara. Beleza, o King Copa tá se equilibrando. Tá indo bem devagarzinho. Mas o grande problema dele é o Super Espinho Perfurador. Ah, mano. Vai pro saco. Vai pro pau. Demorou demais. Ficou com medo do Espinho Perfurador. Foi eliminado pelo Super Triturador. Agora temos o Saitama, o Homem-Aranha, o Batman e o Robin. Ô, Saitama, você é um idiota, seu besta. O Saitama tropeçou? Tô torcendo pro Homem-Aranha. Ih, mas Homem-Aranha, você tá muito de lado. Mas conseguiu, ó. Os dois vão... Não, besta. Vai cair. Caiu no litificador. E o Batman foi triturado pelo Super... Moedor, triturador, mas é tudo igual. Agora, a família Bob Esponja. Ih... Se lascou, amigão. Ih, Lula Bolusco. Direto no espinho, mano. Bob Esponja, por que você não foi mais pro meio, mano? Todo mundo morreu. Todo mundo foi eliminado. Agora temos a placa do YouTube. Um moçassauro, um tubarão branco e uma orca, hein? Pô, mano, mas aí é desvantagem, cara. Que que é isso? Aí não vale. Aí é apelão vocês foram voando. Vocês são os bichos que nada mais voam. Ah, não. Mas se vocês for besta. Eu não queria que esse tongui vocês fizeram, mano. Não foi válida a vitória. Eles derrubaram o cara. Eles não comeram. Agora, todos os dinos. Estou torcendo claramente pro meu espinossauro, que é o meu dinossauro preferido, depois do pescoçudão. Ih, Velociraptor. Ninguém venceu. Agora, a família dos Hulkis com uma galinha super serelepa, que onde esmaiou já morreu. Ó, o Hulk gigantesco já foi eliminado. Mas agora temos o super Hulk grandão, que conseguiu vencer, mano. Conseguiu vencer, mas resolveu pular no triturador só pra ver o que que dava. Papai Noel Super Gorô. E Venom e Shrek. Ó, o Papai Noel Gorô já foi eliminado. Já caiu como besta. O Mickey ali não tinha visto? O Venom... Ó, o Venom é forte, mano. O Venom conseguiu... Ô, Mickey, você ficou preso pelo nariz? Olha isso, cara. Fizeram uma baita destruição, mas o Venom, que era pra vencer, caiu igual um bestão. Agora, nossos últimos desafiantes. E é claro, o pescoçudo. Pô, mano. Animais muito grandes não dão sorte nessa fase. E ninguém... Mano, só o Hulk grandão conseguiu vencer. Ah, não. Agora sim, nossos últimos desafiantes. A Mami Long Legs e o Gorô e a Kissy Vice não conseguiram vencer. Bora pro próximo desafio. No próximo desafio, nós temos novamente vários trituradores. E é uma longa passarela. Olha isso, tem uma lâmina também, hein? Lâminas trituradores e picoteadores. Pra iniciar na primeira corrida, o Minotauro se lá... Nossa, que legal. Bob Esponja e Lula Molusco. Ó, a lâmina é muito forte. O Lula Molusco com essa cabeçona gigantesca passou. Mas, ó, ele tem uma cabeça tão grande que ele não consegue andar direito. Toda hora que ele cai, ele mete a cabeçona no chão. Ô, Lula Molusco, é tua chance de ser o primeiro campeão desse super desafio. Você só precisava ser mais rápido. Infelizmente, você virou pedacinhos. Galera, não se esqueça, deixa o like e se inscreve no canal. E vamos tentar bater a meta de 2 mil likes pra eu continuar essa série maneirona de React. Onde eu pego os melhores vídeos, as melhores armadilhas desse jogo. E reage aí com vocês. Foi pego pela perna os dois, mano. O cara escapou. Ou será que morreu? Caraca. E seguinte, ó, tá aí o Luigi, tá aí o Mickey e tá aí o Jacarezão. Galera, é o seguinte, ó, se inscreva no canal. E se você é um novo inscrito, comente aí embaixo nos comentários, novo inscrito. Quem comentar novo inscrito e for de verdade um novo inscrito, eu vou mandar um salve no próximo vídeo de React. E bora ver o Luigi se espetando ou sendo eliminado. Mano, realmente tá muito difícil vencer essa fase. Agora, um grande competidor. Pô, mano, eu ia falar, mas eles se lascaram. Cara, um rinoceronte tinha muita chance de vencer. A girafa tem também, porque ela tem umas pernas grandes, mas a perna grande serviu pra ela ser puxada, mano. Que dózinha da nossa girafinha. Coelho e Dino. O Dino empurrou o coelho, ajudou o coelho, mas foi despedaçada. Deu um mega do mortal e caiu de costas e explodiu. Já vali búfalo asiático, tigre e urso polar. Mano, o búfalo asiático, que eu gosto de chamar de super cabritão, é um grande concorrente pra vitória. Eu realmente acho que ele vai vencer, mano. Vamos lá, nosso cabritão. Não, mano. Cabritão, não, você morreu. Não, tá vivo. Não vai cair seu besta. Dá um pulo. É isso aí, cara. Eu sabia que o nosso cabritão, o nosso búfalo asiático, ia conseguir vencer. Vitória. Próximos desafiantes. Venom. Que que é isso aí, velho? Que bicho um bestense? Comente aqui embaixo. Vocês sabem que bicho que era esse verde ali? Eu nunca vi. Ô, Venom. Passa, pelo amor de Deus, cara. Passa, 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 passa. Pesta demais. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio. Não caia nos espinhos giratórios e nos espinhos levados pela super esteira. E chegue no carinha do guarda-chuva. Mano, essa fase aqui... Caraca, tem... Nossa! Tem um chifre super rápido ali. Tem uma lâmina ali e tem uns espinhos. Caramba, mano. Nossa! Por pouco o primeiro desafiante não consegue. Mano, essa fase aqui... Eu sei quem pode vencer. Novamente pode ser nosso cabritão, o nosso búfalo asiático. Por quê? Porque tem que ser super rápido e ter um pulo. Quem pode ganhar? Rinoceronte, urus polar, tigre, búfalo asiático, o búfalo normal. Esses caras, cara. O King Copa, esses caras gordão, nunca na vida. Bom, o búfalo e o rinoceronte conseguem. Fica vendo. Fica vendo como o abute já manja do jogo, mano. Girafa muito pernuda. Passou na lâmina. O cara lá, muito gordão. Dá um pulão. E conseguiu, mano. Eu sabia. Ó, o búfalo não conseguiu. O búfalo africano vai direto com a bunda dos espetos. Mas o nosso rino rino conseguiu vencer. Agora, o personagem do Roblox. Olha, ele é a prova de... Olha, os dois são super fortes, mano. Pô, cara, no último. Nossa. Ah, o Lula Molusco não vai ganhar, né? O Lula Molusco não tem muita habilidade pra isso, não, mano. É, vou uma cortada bem no pescoço. Qual será o próximo? Família de gorilas. Pô, cara, mas cadê o Wolverine? O Wolverine que é bom. Ele é super rapidão. Esses amigão aí não vão conseguir, não. Eles não têm o salto que é preciso. Ó. Não dá. Eu vejo o personagem e sei. Vence ou não vence. O maluco é brabo. Uia! Uia! Não! Pula, você precisa pular. Se girar e cair. E morreu. Aí foi besta, mano. Pô, o que que é isso, mano? Próximos desafiantes. Agora sim. Velociraptor. Mano, tô torcendo pro Velociraptor. O Criolofossauro e esse aqui é o Danissauros. Galera, eu esqueço os nomes. É muito nome. Pô, o nosso Velociraptor morreu, mano. Tá vivão. Mano, pela primeira vez. Pô, os três iam vencer. Só o bestão caiu ali. Mas vitória, hein? Boa demais. Cortou as pernas. Nossa, ficou pendurado. Olha lá. Caraca, mano. Foi arreveçado muito longe. Tem umas unidades que não nasceram pra vencer, mano. Caraca. Agora sim. Essa vai ser bonita. Venom Vermelho, Coelho e o Dino Dino, hein? Nossa, o cara caiu na queda. Ah, ele roscou ali, mano. Não, essa vitória ia ser linda, cara. Dino. Ah, o Dino não vai, né, mano? O Dino não tem como. Agora sim. Um dinossauro super de frentão. E o nosso Bonnie do Five Nights at Freddy's. Mano, olha a explosão. O Bonnie podia ganhar, né? Ele podia e eu acho que ele vai ganhar, velho. É só ele levantar. Dar um super salto. Cair de cabeça. E não cair igual um besta. Ei, mas é burro. Bora pro próximo desafio. Nosso último desafio é este daqui. Que tem que passar pelos anéis da morte. Nossa, mano. Só os pequenininhos vão conseguir passar. Foi pego pelo nariz. Pego pelo nariz. Nossa, cara, Hydra. Nunca na vida a Hydra consegue passar. Nunca, 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 nunca. Não tem como, mano. Olha isso, velho. Que armadilha impossível. Mano, ninguém vai conseguir. Só se for muito pequenininha. A unidade muito pequena. Uma girafa nunca, né? Então é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente que basta nos comentários. Armadilha impossível. Armadilha impossível é a nossa palavra secreta. E se você comentar, você vai ganhar um super coração no Abut. E corre o risco de ganhar um salve do Abut nos próximos vídeos. Armadilha impossível que pode se tornar válida, cara. Alguém, sim, pode conseguir vencer. E um deles é alguma unidade pequenininha, como uma formiga, um inseto, ou um tigre também, na sorte. Alguém, eu acho que vence. Vamos vendo. Oh, mano, mas nunca. Não tem como vencer. Os grandão? Só se eles fizerem isso. A mãe morre. Os spins são muito fortes. Gigante da colina levou uma laminada bem na careca. Anéis giratórios impossíveis de finalizar. Essa armadilha até agora tá sendo impossível. Mas nosso gorila com super marretona vai conseguir jogar? Não vai. Ué, jogo, que isso, mano? Vocês estão de zoeira? Vocês foram colocar o nosso pescoçudo, ele não passa nem do primeiro anel. Vocês estão de zoeira, é? Agora, o mais bizarro é esse megalodonte nadando no ar, mano. Aquiles, será que você consegue? Pô, mano, será que ninguém vai conseguir? Levou. Levou na testa. Ninguém vai conseguir vencer nessa armadilha aqui. Decretamos essa armadilha impossível. Calma, temos esse último. Esse cara aqui pode sim conseguir vencer. Jogou, jogou antes de morrer. Não dá tempo. Eles colocaram uma distância impossível. Armadilha impossível de se finalizar. Ó, ninguém consegue, mano. Galera, se você gostou deste vídeo maneirão, deixa o like e se inscreve no canal. E bora deixar 2 mil likes pra eu continuar esses vídeos maneirões de React. Espero que vocês tenham gostado. Bora só ver o nosso Wolverine. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!